Entrega a balaxita de uva aqui em Santa Catarina, pois é, a balaxita que eu vendo aqui por 20 centavos na banca tem de uva, tem de frangoesa, aqui em Belo Horizonte é 20 centavos, mas em Santa Catarina eu até entrego, porém vai ficar aí, é longe de Belo Horizonte, talvez mais de 2 mil quilômetros, vai ficar em torno de, acho que uns 4 mil reais, uma balaxita, entrego para você em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, em Florianópolis, em não sei aonde, mas ali.